Sou filho de Taubaté, nascido aqui, e a arte me acompanhou até o ginásio, onde eu me despeitei realmente que era ali que eu queria caminhar pelas artes. E a partir disso eu queria aprender a desenhar melhor e pintar, e eu fui conhecer a ter aula com a professora Albana Birachetti, que foi a minha maior incentivadora ao meio de las artes. Depois eu voltei para São Paulo e fui começar a fazer escola Pan-Americana de Artes. Aí realmente eu me encontrei. Os críticos me definem como pintor naive, entre o naive e o realismo. Eu acho que essa pintura que eu faço foi num momento em que eu achei que eu devia esquecer tudo que eu tinha aprendido na escola. Olha, mas como? Eu achei que não me importava mais nada daquilo. Eu tive que esvaziar nisso aí. Hoje realmente eu estou escrevendo a minha história, eu estou escrevendo o meu livro. E quando eu pego as minhas pinturas, eu sei tudo o que está lido. São inúmeras páginas. Você olha uma obra dela atrás de mim, ela tem várias páginas. Ela não é uma página só. Se eu começar a contar o que é essa obra, nós vamos ficar aqui em bom tempo. Então eu acho que o artista tem essa possibilidade. Já que ele não escreve, ele escreve com pincel. Então a imagem, a cor, a atmosfera, isso tudo me envolve. Então assim, acho que isso que me fascina na pintura, saber que eu posso sentir, imaginar e tirar daqui e colocar para o papel. É. 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 É.